Um fato raro chamou a atenção dos moradores de São Lodiero na última semana. Uma vaca deu à luz a três bezerros malhados, dois machos e uma fêmea. A família do Sr. Edilson Becker, da comunidade Santo Antônio, ficou surpresa com o nascimento. Eu, na verdade, nem vi. Eu estava lá na roça, passando o veneno lá. Aí a mulher ligou e disse que a vaca vem em casa porque a vaca criou três terneiros. Ah, Deus me mandei. E a surpresa foi grande. Nós esperávamos só, mas três foi demais. Nem o veterinário que fez o parto esperava tantos bezerros. O veterinário olhou e disse que a vaca está gorda mesmo. Só que ela estava se forçando muito, mexia bastante. Daí ele pegou a injeção nela para abrir ali o canal, tudo daí, para dar a dilatação mais. E ficou naquela, no outro dia seguinte, em 12, deu 12 horas, a vaca criou. Mas só que não veio um, veio três, né? A esposa do senhor Edilson ficou feliz e preocupada ao mesmo tempo. É porque ela tem um bebê de sete meses e o leitinho da vaca era para a criança. Mas agora, com três bezerros, vai sobrar... não vai sobrar muita coisa. A gente estava contando que a vaquinha para lá começar a aumentar o leitinho para o bebê e os terneiros enviaram para lograr nós, né? Segundo especialistas, uma gestação com três bezerros não é tão comum assim, mas pode acontecer. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto